Ei! 55, 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 55. 55! E quem não agrujar pode ir pescar. 55! Eita, é a Rocho! 55! Eita, é a Rocho! E quem não anda cá, pode ir pescar! Eita, é a Rocho! Rocho! Eita, é a Rocho! E quem não aguentar, pode ir pescar! Eita, é a Rocho! Eita, é a Rocho!